Olá, seja bem-vindo à disciplina CBA, Introdução ao Direito Aeronáutico. Estamos na oitava aula, e essa oitava aula vai tratar do comandante da aeronave. Quem é essa figura tão importante? Comandante da aeronave. Vamos aí ao assunto da oitava aula do CBA, Introdução ao Direito Aeronáutico. Primeiro vamos a alguns conceitos aqui sobre o comandante da aeronave. O que o CBA fala disso? O artigo 165 diz o seguinte, Toda aeronave terá a bordo um comandante, membro da tripulação, designado pelo proprietário ou explorador, e que será o seu preposto durante a viagem. Então, o artigo 165 diz que toda aeronave terá um comandante, esse comandante é escolhido pelo proprietário ou pelo explorador, e vai representar o proprietário ou explorador na aeronave. Já começa por aí. O artigo 66 diz o seguinte, O comandante é o responsável pela operação e segurança da aeronave. E complementa, O comandante será também responsável pela guarda de valores, mercadorias, bagagens despachadas e mala postal, desde que lhes sejam assegurados pelo proprietário ou explorador, condições de verificar a quantidade e estado das mesmas. Então, está tudo na conta do comandante, tudo o que ele está transportando dentro do avião, pessoas e carga, está tudo na responsabilidade, tudo na conta dele. E onde é que vai a autoridade do comandante? Quando ela começa? Quando ela termina? E qual o limite dessa autoridade? Diz assim o CBA ainda sobre a autoridade do comandante. O artigo 167 diz, O comandante exerce a autoridade inerente à função desde o momento em que se apresenta para o voo até o momento em que entrega a aeronave concluída a viagem. Lembrando que a apresentação é pelo menos 30 minutos antes da hora estimada de decolagem. Então, quando o comandante se apresenta lá no saguão do aeroporto para a empresa e diz, Eu sou o comandante do voo tal, ele já é o responsável por tudo o que vai acontecer no voo a partir dali. Eu peço licença para abrir um rápido parênteses aqui, tem a história hilária de um colega nosso, comandante, que no dia do aniversário dele vinha arrastando a malinha pela área remota do aeroporto em direção à aeronave que ele ia voar, quando o pessoal que estava fazendo manobra no pátio faz o pushback de uma aeronave de grande porte e a asa da aeronave arranca o estabilizador vertical da aeronave, que era um Brasília, que esse comandante ia voar. E assim, ele nem tinha, ele só tinha visto o avião de longe, mas ele já era o comandante da aeronave, ele já havia se apresentado para assumir o voo. E a partir dali, todo o desdobramento daquela colisão no solo das aeronaves ali, que foi um acidente aeronáutico, inclusive foi classificado como um acidente aeronáutico, porque havia intenção de voo da aeronave que estava sendo rebocada. Todo procedimento, todo desenrolar, caiu no colo desse meu amigo comandante no dia do aniversário dele. Veja aí que presentão ele recebeu. Bom, então o comandante da aeronave tem essa responsabilidade aí com ele. Parágrafo único. No caso do pouso forçado, a autoridade do comandante persiste até que as autoridades competentes assumam a responsabilidade pela aeronave, pessoas e coisas transportadas, até que a equipe de resgate chegue e diga para ele, comandante, a partir de agora está com a gente. Enquanto isso não acontecer, a responsabilidade por tudo que acontece ali é do comandante. Quando chega o resgate oficial e diz comandante, nós somos o resgate e a partir de agora está com a gente, aí sim os desdobramentos ali deixam de ser da alçada dele, do comandante da aeronave. Mas a responsabilidade do comandante realmente é muito extensa. Ainda sobre a autoridade. Os demais membros da tripulação ficam subordinados técnica e disciplinarmente ao comandante da aeronave. Durante a viagem, o comandante é o responsável no que se refere à tripulação, pelo cumprimento da regulamentação profissional no tocante A. Veja aí a responsabilidade. Limite de jornada de trabalho, limite de horas de voo, intervalos de repouso e fornecimento de alimentação. Então o comandante é responsável por tudo isso aí. Ele tem que cuidar da tripulação dele no que diz respeito ao limite da jornada de trabalho, ao limite das horas de voo, os intervalos de repouso e também o fornecimento de alimentação para os demais tripulantes. Ele deve ver tudo isso aí. Se você quiser saber mais sobre os limites, sobre os intervalos, sobre a legislação que regulamenta isso, que é a nova lei do aeronauta, vai ter aqui disponível no portal também uma aula sobre a nova regulamentação do aeronauta. E aí você vai poder ter acesso a todas essas informações atualizadas sobre limite de jornada, limite de hora de voo, limite de pouso, intervalo de alimentação e etc. Tranquilo? Mas vamos avançar aí. Ainda sob autoridade do comandante, diz o artigo 168. Durante o período de tempo previsto no artigo 167, que é aquele da hora que apresenta até a hora que ele entrega o avião, o comandante exercerá autoridade sobre pessoas e coisas que se encontrem a bordo da aeronave e poderá. O que o comandante pode fazer? 1. Desembarcar qualquer delas, pessoas ou coisas, desde que comprometa a boa ordem, a disciplina, ponha em risco a segurança da aeronave ou das pessoas e bens a bordo. Se o comandante julgar que tem que desembarcar, ele vai desembarcar e pronto. 2. Tomar as medidas necessárias à proteção da aeronave, das pessoas ou bens transportados. Cabe a ele. 3. Alijar, alijar e jogar fora a carga ou parte dela, quando indispensável a segurança de voo. E aí, se ele jogar a carga para fora, o que ele vai ter que fazer? 4. O comandante e o explorador da aeronave não serão responsáveis por prejuízos ou consequências decorrente da adoção das medidas disciplinares previstas neste artigo sem excesso de poder. Então, o comandante não pode ser responsabilizado se não houve excesso de poder por ter desembarcado alguém. Esse alguém estava ameaçando a segurança da aeronave, foi desembarcado e acabou. Não cabe nenhuma medida judicial contra isso. a lei prevê isso aí. Já em relação à carga, ele poderá, se houver prejuízo para terceiros, ele pode ser implicado, muito embora estivesse em emergência. Eu joguei a carga porque eu estava em emergência. Mas a carga que você jogou destruiu a minha propriedade. E aí cabe uma reparação de danos, porque, embora não haja dolo, houve culpa. E aí cabe uma reparação de danos. Tranquilo com isso? Vamos seguir. Artigo 169. Adiamento ou suspensão da partida. Poderá o comandante, sob sua responsabilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave quando julgar indispensável a segurança de voo? Claro, argumentando que é segurança de voo, ele vai dizer, olha, a gente não vai sair agora e vamos adiar ou não vamos simplesmente sair. Segurança de voo em primeiro lugar. Delegação de atribuições. O comandante pode delegar as atribuições, mas diz o artigo 170 do CBA. O comandante poderá delegar a outro membro da tripulação as atribuições que lhe competem, menos as que se relacionem com a segurança de voo. Ele pode entregar tudo, inclusive a pilotagem do avião ele entrega para o copiloto. Só que qualquer coisa que aconteça relativa à segurança de voo, ainda que ele não esteja pilotando o avião, é responsabilidade do comandante da aeronave. Ficou claro isso para você? Então, vamos em frente. Dentro das atribuições do comandante está o preenchimento ou a obrigatoriedade do preenchimento do diário de bordo. E o que é o diário de bordo? Está aí, o diário de bordo. É o livro de registro de voo, jornada e ocorrências da aeronave e seus tripulantes em conformidade com o estabelecido pelo CBA, confeccionado de acordo com as instruções contidas na portaria. Aí tem uma portaria aí da ANAC que explica, inclusive a que eu coloquei aqui é a de 2019, é a mais atual, a 128 de 2019. A ANAC vai baixando portarias e vai explicando como é que deve ser preenchido o diário de bordo. Claro que essa imagem que está ao lado do diário de bordo é uma imagem ilustrativa, de aeronaves menores, de pequeno porte. Uma aeronave de grande porte precisa de um diário de bordo um pouco maior que esse aí. Tem mais dados a registrar, só por causa disso. Registro no diário de bordo. O artigo 171, um bom número para um artigo, diz que as decisões tomadas pelo comandante na forma dos artigos, parágrafo único e tal, inclusive em caso de alijamento, serão registradas no diário de bordo e concluída a viagem imediatamente comunicadas à autoridade aeronáutica. Então, se o comandante decidir qualquer coisa dentro da alçada dele e decidir, inclusive, alijar, ele pode. Ele só vai ter que registrar no diário de bordo e comunicar logo após o pouso à autoridade de aviação civil, a ANAC. Tranquilo? Parágrafo único. No caso de estar a carga sujeita a controle a doaneiro, controle de fronteira, será o alijamento comunicado à autoridade fazendária mais próxima. Isso é para evitar contrabando. Então, havendo alijamento de carga sujeita a controle, tem que avisar a autoridade fazendária para que a autoridade fazendária vá lá verificar essa carga que foi alijada, se é que vai encontrar alguma coisa. Ainda sobre o registro no diário de bordo. Artigo 172. O diário de bordo, além de mencionar as marcas de nacionalidade e matrícula, o nome do proprietário e do explorador, deve indicar para cada voo a data, natureza do voo, se é privado, se é transporte aéreo regular, se é não regular, o nome dos tripulantes, lugar e hora de saída e chegada, incidentes e observações, inclusive sobre infraestrutura de proteção ao voo, que forem de interesse da segurança em geral. É o grande livro de registro. Vai registrar tudo. Tudo, literalmente tudo. O diário de bordo deve ser assinado pelo comandante, que é o responsável pelas anotações. Aí também incluídos os totais de tempos de voo de jornada. Claro que é o copiloto que vai preencher, o comandante vai conferir e assinar. Então é assim que funciona. O comandante assina o diário de bordo. Ainda sobre registro no diário de bordo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Diz o artigo 173. O comandante procederá ao assento, vai escrever, no diário de bordo, dos nascimentos e óbitos que ocorrerem durante a viagem. E dele, do diário de bordo, extrairá cópia para fins de direito. É a cópia do diário de bordo, feita pelo comandante, que vai assegurar, por exemplo, a confecção da certidão de nascimento ou do atestado de óbito de determinada pessoa que venha nascer ou falecer dentro de uma aeronave. É isso que está dizendo o artigo aqui. Parágrafo único. Ocorrendo o mau súbito ou óbito de pessoas, o comandante providenciará na primeira escala, ele não é obrigado a voltar quando morre alguém. É uma questão que tem que se analisar. Vale a pena voltar ou vale a pena prosseguir? A decisão é do comandante, ele não é obrigado a retornar de imediato porque alguém faleceu. Mas, na primeira escala, ele deverá providenciar o comparecimento de médicos ou da autoridade policial local para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Só quem pode atestar a morte, de fato, é o médico. Mas, na primeira escala, ele vai acionar a autoridade médica aeroportuária ou a autoridade policial local. Normalmente, as duas nessa sequência, médico e polícia. Para quê? Para atestar o óbito e a polícia para tomar as providências cabíveis em relação a esse óbito. Então, é assim que funciona essa questão do óbito dentro da aeronave. E é assim que isso vai ser registrado no diário de bordo, que é uma das atribuições do comandante da aeronave, conforme você viu aqui comigo ao longo dessa aula. Tranquilo com isso? Pacificados em relação ao assunto, comandante? Então, vamos seguir em frente. A nossa próxima aula vai falar sobre as infrações ao código e as sanções que são cabíveis para essas infrações. Então, vejo você na próxima aula.